Estamos de volta com o Vale Urgente nesse 12 de outubro, dia das crianças. E para você que nos assiste nesse momento, eu acompanhei pela rodovia Presidente Dutra o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, acompanhando a caminhada e caminhada da fé dos romeiros que saíram de diversas cidades em destino à cidade de Aparecida. E nós vamos para a cidade de Jacarei, neste momento, lá está o repórter, desculpe, a cidade de Aparecida, com o repórter Márcio Correia, não só em São José, no Parque da Cidade, casa cheia, muitas crianças aproveitando ali as atrações, e em Aparecida é a Cidade da Fé. Márcio Correia. Boa tarde, Tony, boa tarde a todos que acompanham o Vale Urgente. É verdade, olha, os comerciantes realmente não têm o que reclamar. A expectativa deles é de que as vendas cresçam entre 10% e 30% durante todo o mês de outubro, especialmente hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional, dia da Padroeira do Brasil. A cidade está abarrotada de gente, mais de 90% dos 40 mil leitos dos hotéis e pousados aqui da cidade estão ocupados. E até o final do dia, Tony, a expectativa aqui da administração do Santuário Nacional é de que 167 mil romeiros visitem o Santuário de Aparecida. Neste momento, o Jefferson vai mostrar, o movimento está um pouco mais tranquilo, houve muito mais movimentação aqui no período da manhã, principalmente durante a missa solene das 9 horas da manhã, que foi a principal missa do dia, teve mais de duas horas de duração e foi celebrado por Dom Raimundo da Marcelo Assuz. Agora a gente vê ali, tem uma pequena fila no acesso à rampa, que dá acesso aí à imagem, que é a visitação da imagem, o local mais visitado aqui de Aparecida. As pessoas vêm, assistem à missa, depois, segundo compromisso, sem dúvida, é visitar a imagem e, por último, passar pelo comércio aqui da cidade e levar uma lembrancinha para casa. Por isso, os comerciantes, para eles, aqui não tem crise não, de 10% a 30% de expectativa de aumento das vendas durante a festa da Padroeira. Serão realizadas aqui ao todo seis missas, a última está prevista para 7 horas da noite, depois tem shows, né, à tarde, por volta de 9 horas da noite, logo após o término da festa da Padroeira. Estão previstos shows com Rick Solo, Rio Negro e Solimões, Gino e Geno, Renato Teixeira, Fátima Leão, Giovanni e, depois, às 11h30, encerrando a programação, uma grande queima de fóruns. A gente continua por aqui, acompanhando tudo o que acontece no Santuário de Aparecida no dia da Padroeira do Brasil. Obrigado, Márcio, pela sua participação ao vivo aqui conosco. E a gente via, né, aí de fundo, a galera dando um tchauzinho aí para os parentes que estavam em casa, né? Muitos foram viajar, foram para a Cidade Aparecida, são devotos aí à Santa e ficaram de fundo lá dando um tchauzinho. Olha, aqueles que estão acompanhando a Band aí, obrigado, Márcio, aí pelo trabalho. Vai permanecer na Cidade Aparecida até o encerramento. E o jornalismo do Grupo Bandeirantes vai acompanhar tudo o que vai acontecer em Aparecida. Obrigado mais uma vez, Márcio. É hora da gente falar do COP. O COP é o centro odontológico do povo, onde você pode fazer a sua prótese. E hoje em dia, né, tem muita gente que ainda não cuidou dos dentes por uma razão. Prótese, você precisa tirar o molde. Então, você precisa colocar uma massa, né, o profissional coloca uma massa na sua boca, você morde para fazer o molde, tira e aí o protético vai tratando aquilo até fazer a sua prótese. Hoje não. A tecnologia avançada, tecnologia alemã, chama-se CADICAM. É um equipamento que chegou para facilitar a sua vida. Principalmente você, que até hoje ainda não cuidou dos dentes, com medo de morder aquela massa, ter ânsia, aquela coisa toda. Eu estou aqui para mostrar, para encorajar você a cuidar dos seus dentes, porque agora não precisa mais morder a massinha. Preste atenção. O centro odontológico do povo investe a cada dia para melhor atender você. E agora, trabalha com tecnologia alemã, um equipamento chamado CADICAM, como explica o doutor Paulo Godoy. Isso mesmo, Tony. O CADICAM é um aparelho de última geração, da qual faz com que reabilitamos próteses fixas, das quais on-lays, facetas, lentes de contatos e coroas. Com o CADICAM, Tony, fazemos com que os pacientes tenham menor tempo de tratamento. Uma prótese que demoraria 30 dias, conseguimos produzir em dois dias. Permite escanear copiando com 100% de precisão todos os dentes. Para isso, contamos com um scanner intraoral para registrar no programa da máquina as imagens em 3D, que imediatamente são enviadas ao sistema do laboratório. Assim, a equipe do laboratório, em menos de dois dias, nos envia todo o trabalho pronto. O COPE tem a melhor qualidade e o preço que cabe no seu bolso. Centro Odontológico do Povo. O melhor lugar para você cuidar dos seus dentes. Centro Odontológico do Povo. Se você ainda não foi conhecer, vá. É o melhor lugar para você cuidar dos seus dentes. Deixa eu ver o intervalo que eu volto já.